Olá, seja bem-vindo ao Photoshop sem frescura, é sem frescura porque é direto ao ponto, eu sou o Thiago e nesse vídeo eu vou explicar para você como deixar sua foto preta e branca no Photoshop da maneira correta você poderia dizer, ah, é muito fácil Thiago, eu só vim aqui na camada ajustes, vim em vibratibilidade e vim aqui tirar a saturação, não, não é isso que eu vou explicar para você, tá? É outra ferramenta que também está aqui nessa opção de ajustes, que é muito melhor do que essa, tá? Então eu vou excluir aqui essa camada que foi criada para mostrar Se não tiver aparecendo ajustes aqui, você pode vir em janela aqui em cima, tá? E vir na opção ajustes, aí você coloca marcada que ela vai aparecer Essa ferramenta aqui, ó, preto e branco Você vai clicar sobre ela e observe que abriu uma janelinha aqui com algumas configurações E com ela que nós vamos trabalhar, tá? Qual que é a vantagem dessa ferramenta preta e branca? É que você pode simplesmente clicar em automático Ela já deixa automaticamente em preto e branco Vai tentar aí fazer uma configuração baseada na foto Mas tem outra coisa que é muito legal no preto e branco Que você pode trabalhar aqui a saturação das cores que tem na foto Então vamos supor que eu quero deixar o vermelho Os tons de vermelho mais claro Eu venho aqui e mudo, tá? Ou então os amarelos, eu venho aqui e mudo Os verdes, eu venho aqui e mudo E vou trabalhando assim nos tons de cores Azuis, magenta, cianos E eu posso trabalhar aqui cada parte da fotografia, tá? Outra coisa legal também nessa opção É que você pode, tá vendo esse pequeno dedozinho que tem bem aqui? Se você selecionar ele e escolher um ponto da imagem Você pode editar aquele ponto da imagem arrastando, ó E ele vai fazer aqui uma mudança no tom preto e branco Observe que aqui tá muito escuro Eu vou arrastar um pouco pra esquerda Ele vai dar uma clareada E vai mudar aqui, claro Então nessa área aqui, ó Ele tá pegando magenta Então se eu tiro muito ou aumento um pouco Ele vai trabalhar ali nos tons de magenta, tá? Vamos pegar uma outra área Esse vestido dela aqui Ele vai Deixa eu tirar aqui a propriedade do preto e branco Pra você ver como que a gente tá trabalhando aqui Ó, vou pegar o vestido dela E vou mexer O vestido dela está em vermelho Então se eu clarear um pouco Ele vai clarear o tom de vermelho que tem na imagem Se eu escurecer, vai escurecer quase toda a imagem, né? O tom de vermelho é bem presente nessa foto Então eu vou clicando e vou editando Parte por parte da foto Baseada no tom, né? Da cor A pele normalmente tem muito vermelho Aqui eu posso pegar a escada também Tá pegando vermelho, ó Que já é um pouco de amarelo Dá uma clareada aqui Essa é a vantagem Que você pode fazer Usando a ferramenta preto e branca do Photoshop, tá? Então muita gente às vezes não usa Vai nessa atoração direto E acaba fazendo uma foto preta e branca Que não fica muito legal Aqui não Aqui eu posso trabalhar Poxa, a perna dela tá estourada Eu vou diminuir um pouquinho o tom Da matiz dela aqui da pele Pronto Deixou de estar estourado E aí eu posso vir aqui Pô, ciano Onde tem ciano Eu quero trabalhar Aí você mexe Vai configurando aí E faz o preto e branco Do jeito certo, tá? É isso daí Esse é o Photoshop sem frescura Se você gostou Se inscreva no canal Porque eu vou estar postando sempre Dicas de Photoshop E aqui essa enrolação Direto ao ponto, tá? Valeu Fui 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 Obrigado.